Oi, pessoal lindo e maravilhoso do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em nosso canal. Inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos. Dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso e espalha para geral, mas dá o sininho para você ser notificado de materiais atualizados. Faz aquele uhul, uhul, todo sensacional. Temos certeza que o nosso trabalho ser liado e grande monta. E agora é hora de mais um programa da série A Série Crescendo Junto para vocês. E no capítulo de hoje, atendendo a pedidos, nós vamos aprender a modelar a canofla atual da Record TV com recursos de modelagem que você até então não tinha visto ninguém no mundo ensinar. Mas a gente está aqui com a cara, com a coragem, com a cara de pau de mostrar para vocês. Então, bora lá, pessoal. Galera linda de meu Deus do céu. O processo pelo qual modelaremos a canofla da nossa digníssima Record TV será o seguinte, a gente clica, mantém um pouquinho e a gente adiciona na cena um disco. Este disco só conterá um segmento na sua diametragem, enquanto que os segmentos que a gente vai trabalhar aqui de rotação vai ser com seis. Vou alterar a orientação aqui para mais E e eu venho aqui com o Alt apertado em MoGraph, Cloner. Ele vai apresentar o Cloner aqui no modo Default com essas três entidades aqui empilhadas a 50 centímetros de distância em relação a Y. No padrão, a gente altera aqui para o modo Radial. E colocaremos a contagem de três discos aqui com o Radius em 90 centímetros e o plano a gente altera para XZ, ele já me dá mais ou menos o que eu estou pretendendo. Feito isso, pego o meu Cloner, aperto o C para converter tudo isto daqui em editável, jogo os meus três discos para fora do nulo onde era o Cloner, clico, enlaço, seguro, arrasto esses três, venho com o direito e Connect Objects mais Delete. Ele converteu os meus três discos aqui, que viraram hexágonos, em um só. E a gente vai começar a trabalhar apertando o Enter aqui ao nível dos sub-objetos quantas vezes forem até aparecer o modo de arestas. A gente seleciona aqui o disco e utiliza o MB, que é o comando Bridge. O Bridge, ele vai fazer uma ponte aqui entre uma e outra aresta já criando uma nova face. Feito isso, o que me resta agora é apertar o E, ir em UL para a gente abrir o selecionamento em loop. A gente marca esta opção, Select Boundary Loop, para ele poder selecionar as bordas aqui do meu objeto. Certo? Com o Shift, selecionei lá embaixo. Eu vou apertar o T, segurar o Ctrl, apertar o Y para desmarcar aqui o Y, para ele não transformar em relação a Y. Você viu o que aconteceu? Seguro o Ctrl, puxo. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Beleza. Puxo uma vez. E agora eu faço isso. Aperto o Y aqui. Seguro o Ctrl. Vou uma vez. Vou outra. Y de novo, porque eu estou mais ou menos aqui, gente, seguindo a referência do Lucas Moreira, que foi o designer aqui do produto. Eu até coloquei o buraco dele aqui, é curto demais. Esse buraco é maiorzinho. Estou com a referência aqui para poder me situar quanto à modelagem. Então, vou dar o Ctrl Z aqui algumas vezes. Vou trabalhar aqui assim, mais ou menos, com essa espessura de buraco. Está bom? Está bom aqui? Agora sim. Dou um tombinho. Seguro o Ctrl aqui, puxo. E vou. E mais uma vez, vou para poder marcar aqui mais ou menos. E vou uma vez. Vou outra. Vou mais uma vez. Vem aqui em cima desse carinha. E vou que vou para vir aqui embaixo no size e colocar zero. Já foi? E selecionar meu disco. Segurar o Alt aqui em cima do Array e ir em Connect. E colocar a tolerância em 1. Tolerância em 1 já está bom. Beleza, beleza, beleza. Converto o meu Connect em editável, apertando o C. E a minha próxima etapa agora vai ser criar segmentos, criar loops com ML. Correto? Aqui assim. Outro lado também. Aqui assim. E outro lado também. Aqui assim, ó. E o que a gente faz? A gente vem aqui no Connect. Clica com o Alt em cima do Subdivision Surface. Ele já me dá mais ou menos o formato aqui que eu estou pretendendo para Canopla. Mais ou menos seguindo a referência que lá me foi deixada. Só que tem esses cantinhos aqui que enchem meu saco. Que eu vou tirá-los clicando aqui em cima da Fong Tag e marcando esta opção. Aliás, desmarcando esta opção. Use Edge Breaks. Que ele vai tirar aquelas quebras ali formadas. E aí é só você aumentar aqui a subdivisão para 3 e está praticamente pronta a sua Canopla. Para você arredondar um pouquinho mais aqui em cima, basta que você pegue esses segmentos marcando o L. Eu vou colocar o Select Boundary aqui. Passa por aqui, senhor. Minha avó cantava muito isso para mim. Passa por aqui, senhor. Quando eu estava com dor de cabeça. Ai, meu Deus. Deixa eu trabalhar aqui com a ferramenta de escala. Apertar o Y e puxar um pouco esse carosca aqui para cima para arredondar só mais um pouquinho aqui. Isso. E acho que foi muito. Acho que foi muito. Vou subir só um pouquinho de nada aqui. Um pouquinho de nada. E aí sim. Ele já me deu o formato que eu queria. Está bem arredondadinho. Está com esses lancezinhos aqui chapadinhos para eu poder jogar depois lá no Photoshop. Fazer o mapeamento UV. Que é a próxima etapa dessa aula. Vamos aqui no Layout em BPUV Edit. A gente seleciona algumas faces desse cidadão aqui. Dá Ctrl A. Clica aqui no Paint Setup Wizard. E vamos em Next. Next. Eu coloquei a resolução em 2048 por 2048. Fazendo os testes e deu certo isso daqui. Vou em Finish. E está criado aqui, gente. O meu mapeamento UV. Vou clicar em Close. Para poder trabalhar lá no Photoshop. Venho agora aqui em Layer. Outline Polygons. E ele vai marcar aqui para mim as minhas arestas. Para a gente poder trabalhar com elas. Estão vendo? Beleza. Eu já estou aqui com o Photoshop aberto. Vou em File. Save Texture As. E venho aqui trabalhar com o meu arquivo no formato PSD. Que é o formato do Photoshop. Dou OK. E para essa videoaula eu vou salvar aqui na área de trabalho. Como Canopla Record. Salvo aqui. E eu vou clicar, segurar e arrastar para dentro aqui do Photoshop. O meu arquivo PSD que eu criei lá no Cinema 4D. E eu arrasto para cá, para efeito desse exemplo, dessa videoaula. Os meus logos. Certo? Está aqui. Alt Shift. Aumentei aqui. Desse jeito. Assim. Certo. Dou Enter. Eu já estou com a minha ferramenta aqui marcada de letreiro retangular. Eu vou utilizá-la. Aqui. Para deletar, primeiro eu tenho que rasterizar aqui meu objeto. Beleza. Agora sim. Show de bola. Dou CTRL D. Aperto o W para habilitar a minha ferramenta de varinha mágica. Ele já foi aqui para a minha ferramenta de seleção rápida. Vou em SHIFT W. Até que apareça para mim a varinha mágica. Apareceu. Cliquei. Eliminei com o Delete. CTRL D. M para letreiro retangular. E vamos ver se eu consegui sumir aqui. Consegui. CTRL D. Show de bola. Vou dar CTRL T aqui de novo. E é isso aí. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aqui posicionando a marca no seu... Devido o cantinho. Eu vou... Dar uma aumentada aqui. Certo? E vou... Na base do olho. Colocando mais ou menos o tamanho que eu quero aqui da minha... Logo. Marcada em... Uma das faces ali da nossa canóbla. Tá bom? Legal. Tá aqui, né? Vou dar CTRL J. Esse que eu copiei. Aperto o V aqui. Puxo... Para esse outro cantinho. Tá lá. CTRL T. E... Segurando o Alt aqui, eu... Alterno o tamanho ou apenas na horizontal ou apenas na vertical. Tá? O que eu vou fazer aqui é na horizontal. Até porque ele... Veio o meu... O V já... Chapado desse jeito. Certo? Ele bate quase aqui na beirada. Então... Vamos nós. Também. Pronto. Aqui também. Porque lá na minha referência ele bate... Praticamente na beirada, cara. Então... É assim. Esse outro cara aqui, cara. Posso até... Copiar aqui com o atalho CTRL J. E... Eu posso... Será que é o CTRL? É o SHIFT? Ah! É o SHIFT! Isso! Tem que segurar o... O SHIFT aqui, cara. Para guardar a proporção. Feito isso... Vou... Desmarcar aqui o olhinho do pano de fundo. E vou... Criar uma nova... Camada aqui. Nessa nova camada... Eu... Vou dar... Alt Backspace para a cor que... Já está selecionada aqui. Que no caso... Vou clicar duas vezes e mostrar... O código para vocês. O código é esse, tá? É 9. É 9. É 3. Tá ok? Copia esse código que esse é o código da cor da canopla. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou dar... Um CTRL S aqui para poder salvar... Esse projeto. A gente volta lá no... Cinema 4D. O Vzinho é prontinho. Bonitinho. Vou... Voltar aqui no que eu fiz. Clico duas vezes. Venho... Aqui no meu mapa. E dou um Reload Image. Sim. Tá quase lá. Deu essa cagada aqui. Desgramenta. É só alterar... O Subdivide UV para Boundary. Que ele... Fica certinho. Opa! Aqui, ó. Tá vendo? Do jeito que tá aqui. Pode ajustar, não pode? Claro que pode. A gente... Volta lá para o Photoshop. E... Trabalha aqui... A escala desses caras. CTRL T. Tá bom? ALT e SHIFT. Isso. É aqui assim. Dou Enter. Aqui também. CTRL T. ALT e SHIFT. Aqui no cantinho. Eu clico, seguro e arrasto. Para ele... Dimensionar para mim. Guardadas... As devidas proporções. Mesmo se isso é uma coisa aqui. Guardadas as devidas proporções. Eu... Volto aqui com a minha cor. Dou CTRL S. Dou... Mais um... Reload Image aqui. Sim. E cara... Tá prontinha, prontinha. E texturizadinha, bonitinha. A canopla da emissora. Que você pode brincar. Modelando o seu microfone. E fazendo aquela sua vinhetinha. Sei lá. Plantão da Record. É... Assista o jornalismo da Record. Alguma coisa desse tipo. Para você fazer a tua firulinha lá. E... Manda brasa, meu filho. Nos seus trabalhos. Nas suas produções. Você usar e abusar da sua criatividade. Ok, ok, ok. Eu acho que é isso daí. Eu espero que tenha sido proveitoso o tutorial para vocês. Até porque eu penei para encontrar um jeito de se fazer a canopla. Não tem jeito certo. Não tem cereja de bolo. É você pegar e mexer no programa. Dentro do seu conhecimento. Dentro daquilo que você aprendeu com relação a técnicas de modelagem. Você desenvolver aquilo que o seu raciocínio decanta sobre o programa. É isso aí, gente. Assim sendo. Vamos ficando por aqui. Prometendo voltar. Se é assim o nosso Deus quiser. E é claro. Permitir com mais. Em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre de que com Deus aprende. Você é muita coisa, meu filho. Fiquem todos com ele, portanto. E nos veremos. One more time. See you later.